Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote e Fé na Matemática. Então, como eu falei no vídeo anterior, estamos fazendo aqui uma sequência de vídeos estudando a interseção entre três planos, tá certo? Então, no exemplo de hoje, a gente tem essas três equações aqui. E também, se você não quer perder nenhum vídeo, por favor, que você esteja inscrito no nosso canal e também ative aí as notificações, tá bom? Então, agradeço se você puder deixar o like para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas também, né? Que esse vídeo chegue e possa ajudar mais estudantes assim como você está sendo ajudado aqui, beleza? Então, olha só, esse exercício aqui, em particular, é justamente a situação que eu falei no vídeo anterior, por onde é que a gente deve começar quando eu quero saber da interseção de três planos. Eu tenho que descartar de cara a possibilidade se esses três planos, eles são paralelos ou coincidentes, tá certo? Por quê? Porque nessas duas situações, a gente não precisa nem fazer escalonamento, fica bem simples. Ô, professor Adriano, e como é que eu faço para observar isso? Olha só como é bem simples. Bem, você vai chegar aqui, ó, vai estar a equação do primeiro plano, né? Então, o que você vai observar é o seguinte, o que é que aconteceu daqui para cá? Olha só o x, tá? Foca só no x aqui. De 2x para 4x, eu estou multiplicando por quanto? Eu estou multiplicando por 2, né? 2 vezes 2 dá 4, beleza? Aí você vai observar se isso acontece com o restante da equação. Ou seja, eu vou olhar agora. 2 vezes 1, 2 vezes y, 2y. Opa, bateu, 2y. 2 vezes menos 2y, menos 4y. Opa, bateu também, né? E 2 vezes 3 é 6. Também bateu. Olha que beleza. Então, ou seja, quer dizer que quando eu multiplico essa equação por 2, eu obtenho a de baixo. O que isso quer dizer para a gente, professor Adriano? Quer dizer que esses planos aqui são coincidentes. Tá certo? Então, esses dois planos, eles são coincidentes. Aí vamos para o terceiro plano. Terceiro plano. Aí eu vou observar de acordo com essa de cima também. Bem, daqui para cá, eu estou multiplicando por menos 3. Ó, menos 3 vezes 2x, menos 6x. Aí eu vou ver se os outros também atendem, né? Então, menos 3 vezes y, menos 3y, bateu. Menos 3 vezes menos 2z, vai dar 6z. Bateu também. E menos 3 vezes 3, menos 9. Ih, professor, não bateu não. Aqui deu diferente. Aqui deu igual quando eu multipliquei, mas aqui não deu não. E o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente, pessoal, que só o valor de d é que vai ser diferente. Ou seja, os planos são paralelos. Então, quer dizer que esses dois planos aqui são coincidentes e com esse aqui eles são paralelos. Ou seja, então, a gente tem assim, ó. Tá aqui o plano π1, π2 e aqui mais embaixo, né? Eu estou com esse plano π3, que é paralelo. Então, não existe interseção entre esses três planos, certo? Então, nesse caso, a interseção é vazia. Tá? Professor, e como é que eu justifico? Você justifica fazendo justamente isso. Observe que duas vezes π1, isso aqui a gente obtém a equação do plano π2, certo? Descreto por extensão. Multiplicando a equação do plano π1 por 2, eu obtenho a equação do plano π2. Isso quer dizer que esses planos são coincidentes. Multiplicando a equação do plano π1 por 2, observe que a gente chega... Na mesma expressão que está do lado esquerdo do plano π3. Ou seja, eles têm o mesmo vetor normal, né? Porque os coeficientes aqui dão os coeficientes do vetor normal ao plano. Isso quer... Mas o valor de d é diferente. Logo, esses planos são paralelos. Então, a interseção dos três é vazia, tá? Se por ventura, né? Aqui tivesse menos nove, aí também esse plano seria coincidente aos anteriores. Professor, e nesse caso, quem seria a interseção? Aí você escolhe qualquer uma das equações, né? Seria a interseção ou seria o próprio plano, tá bom? Se aqui fosse menos nove. Beleza? Então, esse é o caso mais simples. Então, é importante sempre você observar, porque até na hora da prova, né? O professor, às vezes, não coloca, assim, cálculos para você fazer muita conta, né? Na hora da prova, até porque não dá tempo. Então, esse tipo de questão, por exemplo, eu pessoalmente gostaria de colocar uma questão dessa na prova. Que é justamente para ver se o aluno ficou atento àquela dica que eu dei. Tá certo? Então, fica aí a dica para você também. Então, mais uma vez, se não deixou o like nesse vídeo, agradeço também e considere aí se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.